Todo mundo que procura fazer aulas de dança é porque é um dia que quer se sentir confiante, quer se sentir bem dançando. Mas como é que a gente sabe se a gente tá no caminho certo, se a gente tá evoluindo? No vídeo de hoje eu vou te falar três sinais que já acontecem ou que irão acontecer com você no dia que você começar a dançar bem. Número 1, as pessoas vão começar a te elogiar. Caramba, você tá arregaçando, hein, mano? Tá dançando pra caramba, hein? Mó bailarina, mó pé de valsa, hein? Menina, eu vi seu vídeo dançando, você tá um arraso! Que isso, adorei a jogada de cabelo e tal. Menina, você tá linda! É normal pessoas próximas a você, principalmente amigos e parentes, ficarem surpresas na hora que te veem dançando pela primeira vez. Seja por redes sociais, nos vídeos que você postar, seja pessoalmente, numa festinha, na balada. As pessoas próximas a você não estão acostumadas a ver esse tipo de atitude sua. Então eles ficam muito surpresos, então elogios vão aparecer e vão surgir de todos os lados. Número 2, você vai ficar famosinho ou famosinha. Caraca, vale a solicitação no Face, mano, olha! Vou adicionar essa novinha aqui, ó, mó gata! Essa aqui é feia pra preu, né? Não, essa aqui é esquisita. Ai, deixa eu ver os contatinhos. Ai, nossa, essa aqui é linda. Nossa, que lindo esse aqui. Ai, essa aqui é horroroso. Nossa, é horroroso e ainda dança mal. Coisa horrível. Vou recusar. As pessoas que dançam ainda são minorias. Então, quando você estiver numa festa, quando você estiver numa balada e dançar na frente de outras pessoas, elas vão reparar, elas vão ficar te olhando, vão te chamar pra dançar, vão pedir pros amigos chamarem você pra dançar. Isso é muito comum, acontece bastante. Uma outra coisa que acontece bastante também são nas redes sociais. Várias solicitações de amizade aparecem, vários comentários de pessoas, amigas suas comentando, amigos de amigos seus comentando. Então isso é completamente comum. Saiba que isso vai acontecer também. Número 3, vão te pedir umas aulas particulares. Oi, e aí, quanto que você vai dar umas aulinhas aí? Umas aulinhas só pra aprender o basicão, só pra pegar as minas, só pra chegar na balada e dançar umas duas assim, ó. Amiga, eu quero umas aulas. Não, você tá dançando muito, eu quero umas dicas, eu quero fazer charminho, eu quero jogar cabelo. Quanto que você vai me ensinar, amiga? As pessoas vão ficar tão surpresas e tão espantadas com sua evolução na dança, que elas vão querer também aprender um pouquinho, principalmente amigos e parentes. Então eles vão te pedir umas aulinhas, vão te pedir umas dicas de dança, como que você faz pra aprender pelo menos a base, pra pessoa, na próxima vez que ela sair com você, ela não ter que ficar parada no canto enquanto você se diverte. Então é muito comum seus amigos próximos, seus parentes, seus parentes também, pedirem umas aulinhas, pelo menos pra você ensinar o básico. E aí, curtiu o vídeo de hoje? Comenta aqui se algum desses três sinais já aconteceu com você, ou se de repente tem algum outro sinal que acontece com você, e que eu não falei aqui no vídeo. Quero saber a sua opinião. Fazia um tempo também que eu não gravava esse formato de vídeo mais bem-humorado, mais de brincadeira. Comenta aqui o que você achou também. Você gosta desse formato de vídeo? Ou você prefere vídeo-aulas? Comenta aqui que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Então é isso por hoje é só. E lembre-se sempre disso. Movimente seu corpo, desenvolva sua mente. Tchau, tchau!